Pensando, a comédia nacional, quem vocês acham que seria um, sei lá, um homem ou mulher possíveis de estar no BBB? Bruna Louise na cabeça. O ano passado falou-se muito do Ventura. O Ventura tava nas listas prévias do ano passado. Falava que, ah, não, vai ter um humorista do stand-up. Eu acho que não, né? Acho que depois do Negudim, meu irmão. Ninguém mais abraça, eu acho. Mas falou-se muito do Ventura o ano passado. Agora, não sei quem... Eu apostaria muito, assim, Bruna Louise, acho que... Bruna Louise tem muita cara de BBB. E, cara, de comediante, é que não iria. A Giovanna iria. Giovanna iria. Mas, assim, dos caras, o Igor não iria nunca, mas seria engraçadíssimo. Mas o próprio BBB não chamaria. O Rodrigo Marques, eu acho que daria bom, entendeu? Um Big Brother desse. Você acha? Eu acho que não. Ele também é... Acho que o Bêbado perde um pouquinho ali. Então, é isso. É foda. É por isso. Vai precisar fumar um negocinho que não vai poder fumar lá. Então, assim... É verdade. Eu acho que descobrimos porque o Ventura não foi. Não é? Exatamente. Ele não foi por motivo de... Podia morrer, né? Se ele ficar sem. É tipo o Venom. É a simbiose já. Se ele ficar sem, ele perde a vida. Já falaram muito e ele confirmou que ele foi sondado também. O Maurício Meirelles. Teve um ano que convidaram ele. É, o Albany, eu sei que já convidaram mesmo. Quem que foi por... O Albany parece que também... O Albany convidaram. O Albany convidaram. São Paulo? Quem? Que fazia o... Ô, gente. Mas vocês são foda também, hein? O Dinho? Não, porra. O Dinho é dono do Hilários? Não, mas... Dono do Hilários? Quem é? O... Eu sei quem você tá falando. Eu esqueci o nome dele. Capela. 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 Ele foi? Ele foi. Ele participou da Fazenda, porra. O Capela foi pra Fazenda? Eu acho que não. Eu não lembro disso, não. Quer ver? Mas o Capela tem cara de reality. Não, o Capela tem cara de reality mesmo. Tem, tem. Ó, o Rodrigo Capela Fazenda. Fazenda 5. Uma das primeiras, ó. Eu não lembrava disso. Participou, véi. Eu não lembrava disso. Na época ele tava estourado, pós... Fazer show junto com o Marro. Aham. Desnecessário. Isso é época que estourar tatá. Começa a estourar todo mundo. Ele foi nessa daí, véi. Ó, ele todo fudido, ó. Numa... Todo fudido numa... Numa... Num paredão lá, sei lá como... E ele é tão gente boa também, né? Gente boa pra caralho. É, então. Dos meninos eu não imagino ninguém. Assim, sabe? Dos meninos eu acho que não. Imagino uma Bruna Luiz, a Giovanna, eu acho que... Eu imaginaria o Marcio Donato. Ele tem cara num BBB. Não sei. Tem cara. Nossa, ele é se destacar. Ele é brigão. É. Ou numa fazenda. Uma fazenda. Fica até mais a cara dele. Fazenda, bom, bom. Cara, tem muita gente que iria, eu acho. Se botar na mesa hoje... Uhum. Mano, você bota 10 comediantes numa sala. Ela fala assim, ó, tem um convite aqui pra fazenda pro BBB. Ah, vai, cara, vai. Não, tem gente se dando facada. Tem gente... Vai, vai sim. Acabando com a amizade pra ir, tá ligado? Porque a galera quer só o... Uhum. A fama e o hype, tá ligado? Mas aí, né? Carreira aí é mais complicado, né? E aí? Será que ele gostou, Davi? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí. Pode seguir no vídeo. Se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara. Aproveita.